Hoje estamos conhecendo Vila da Glória, distrito com Pontal do Sul. Olha pessoal, pensa num lugar lindo, umas ilhas desertas aqui e dá pra curtir muito. Esses barcos aqui vocês pegam pra ir pra Joinville, pessoal. Essa ida é pra cá, esses lados é só pra pôr barco. Ou então de carro pra nós viemos. É um paraíso, um lugar maravilhoso. Tem lugares lindos pra conhecer o nosso mundo, né pessoal? E aos poucos nós vamos conhecendo, que o mundo é grande, muito grande. E o Davi aqui, só curtinho. Que lindê. Coisa boa. Meu pai fez muita tarrafa grande e pequena. Jogava, pegava monto de paratila no ferro-bota. Saia distribuindo pro povo ainda na rua. É, meu Deus, nós comia peixe desde criancinha, só no peixe. Agora é difícil. Hoje tá... Tá escasso. Tá preta a coisa. Meu pai me ensinou a jogar tarrafa, mas depois eu era pequenininha, daí esqueci, jogando tudo. Quando eu comprar meu barquinho, quero comprar uma tarrafa daí pra praticar novamente. Uma maravilha. Eu tirei a carteira de Raiz Amador, Motonauta, né? Agora é só comprar o barco e sair e curtir.